Final de semana teve arrastão da dengue aqui em Maringá. Mais de 700 agentes saíram para as ruas do sábado para tentar achar foco de dengue. E não foi difícil achar foco de dengue em Maringá, não. Coisa tá feia, hein? Todo mundo tem que fazer o seu trabalho de fiscalização. Mas tem uns lugares também, quer ver como é que tá abandonado? Coloca a reportagem no ar. Cerca de 700 funcionários da saúde de Maringá foram para as ruas no sábado de manhã, com o objetivo de localizar e eliminar possíveis focos do mosquito da dengue. A ação ficou marcada como o dia D e foi realizada em todo o território nacional. Em Maringá, a vistoria é marcada pela ação conjunta das 35 unidades básicas de saúde do município. É uma solicitação que foi feita pelo Ministério da Saúde ainda nessa semana, que unidades do Brasil inteiro, todas as cidades participassem dessa mobilização contra a dengue. Maringá aderiu, nós aderimos com o nosso supermurtirão, que é quando nós abrimos as 35 unidades básicas de saúde e colocamos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias nas ruas do território, nos bairros, para levar informação, conscientizar e buscar focos do mosquito. Os agentes de saúde fizeram visitas em diversas casas e espaços públicos. O centro esportivo da Vila Operária foi um dos lugares visitados. O local está em obras desde 2020 e vários materiais estão jogados pelo terreno, se tornando possíveis focos da dengue. Outro problema é a antiga piscina, que acumula água da chuva e se torna um ambiente perfeito para a proliferação do mosquito. Com esse calor intenso e as chuvas, o índice de infestação aumenta muito. Então, toda semana tem uma nova leva de mosquitos. O trabalho do agente não é ir lá, pegar no pé das pessoas, é conscientização. Então, a gente pede para o pessoal tomar o máximo de cuidado, que infelizmente agora a gente já entrou em epidemia e não tem o que fazer. É se cuidar e estar cuidando dos próximos também. Em uma semana, Maringá registrou mais de 700 casos de dengue. Os dados do último boletim mostram que 3.658 pessoas foram contaminadas. O número já supera os casos do ano passado, faltando cinco meses para o final do ano epidemiológico. No ano passado inteiro, nós tivemos cerca de 3.300 casos. Nós estamos neste ano agora epidemiológico, faltando umas 20 semanas para acabar o ano, nós já estamos com 3.600 casos. Então, nós já passamos até o momento total de número de casos passados. Por isso, a gente pede para as pessoas, é um alerta que a gente faz, para que cuide do seu imóvel, para que olhe aqueles lugares, lixo domésticos, aqueles vasinhos de plantas, aquela bandeja que fica embaixo da geladeira. Enfim, as pessoas sabem, mas elas precisam fazer, olhar, monitorar de sete em sete dias, porque de sete em sete dias você interrompe o ciclo do mosquito, que é de nove. A ação foi realizada no sábado para alcançar as pessoas que trabalham durante a semana e não estão em casa para receber os agentes de endemias. De acordo com esses funcionários da saúde, a maioria dos focos são encontrados dentro das residências. As pessoas têm hábito de estar guardando água da chuva, tambores, baldes, cisternas. Então, a gente pede para o pessoal evitar de estar guardando água sem tratamento. O cloro é um meio de estar evitando a formação de foco, então a gente orienta o pessoal a ter cloro para tratar a água ou simplesmente evitar de estar segurando água, porque agora com as chuvas decorrentes, aquela água que fica ali, ela vai formar foco, às vezes ela pode cair já contaminada direto da calha. Então, é um meio de estar evitando também a formação de foco, evitando de guardar água das chuvas, porque a maioria dos focos que a gente encontra é dentro das residências com moradores. Apesar do número de casos ter disparado nas últimas semanas, nenhuma morte por dengue foi registrada em Maringá. De acordo com o secretário de saúde, o município está conseguindo atender a toda a população. Um dos pontos que diz se você entra em estado de emergência ou não é sua capacidade de atendimento. Por enquanto, a nossa capacidade de atendimento está sendo mantida e como a gente elaborou o nosso plano de contingência em relação à dengue ainda no ano passado, nós temos mais atividades e mais protocolos a seguir, dependendo do número de casos que for subindo, a gente vai adotando novas posturas, novos fluxos. Maringá também programou outro super mutirão para o dia 16 de março. Com essas ações e ajuda da população no combate ao mosquito, é esperado que o número de casos de dengue diminua nas próximas semanas. A gente espera que com esses mutirões, com a população sabendo que as coisas estão aumentando muito rapidamente, que eles comecem, pelo menos, a dar uma diminuída. Essa é a nossa expectativa. Espero que ela se confirme. Todo mundo espera, mas todo mundo tem que fazer a parte dele também, né? Vamos falar a verdade. Aí, ó, essa aí é a piscinona abandonada lá na operária. Olha aí. Tem foco de dengue aí ou não tem foco de dengue aí? Fala pra mim, Maringá. Tem ou não tem? E aí, quem que vai cuidar disso aí? Porque a obra está abandonada. É um local onde a coisa está feia, que é a região da operária. Entendeu? Mas não é só aí, não. É num punhado de lugar. Tem no vazio de planta lá no quintal da pessoa? Tem. Mas tem também aí, ó. Então, acho que todo mundo tem que se unir. E unir mesmo, para tentar fazer alguma coisa para acabar. Porque só quem pegou dengue, sabe como a dengue arrebenta, que é a dengue judia. Entendeu? E faz quanto tempo que nós estamos falando na televisão? E não consegue acabar com mosquitinho, que é desse tamanzinho assim, ó. Não é? Não consegue acabar com mosquitinho, que é desse tamanzinho. E, lamentavelmente, pode até matar. Agora estão fazendo os mutirão, estão fazendo de tudo. Essa daí já tem a vacina da dengue, mas parece que não querem comprar a vacina para aplicar no povo. Se você quiser na rede particular, tem 400ão cada uma. Só que daí, e aí? O povo tem direito de receber essa vacina de graça do governo? Mas por que que eu não compro? Não dá para entender, né? Enquanto isso, a gente está vendo que tem gente pegando dengue todo dia. É só passar em frente à roupa para você ver o tanto de gente que está lá e nos hospitais com suspeita de dengue. Vem comigo, uma das armas para você.